Sacode, sacode Essa faz todo mundo dançar Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É ter se balançado, óbvio Sacudindo, enterrou Novo ritmo que chegou Só tem que atar dando bola Quem não entra é boiola Levanta, tampa e salta o som Todo mundo se agita É pra galera dançar Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz todo mundo dançar Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Sacode, sacode, sacode Vamos mexer o bumbum, menino Quando você mexe o bumbum Essa faz todo mundo dançar Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balanço agora eu vou Sacudindo o que derrou Novo ritmo que chegou Só tem gata dando bola Quem não entra é boiola Levanta a tampa e salta o som Todo mundo se agita é pra galera dançar Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz todo mundo sacudir Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Forró sacode E chega vem pra cá Que essa dança é mil E que não gostar E chega vem pra cá Que essa corda é mil E que não gostar Não parou Quando você mexe o bumbum E que não gostar Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar Enfeitiçado, jeito de gostar Você brincou com minha vida, eu sei Eu percebi que eu te queria, cansei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Sacode, 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 sacode Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar Enfeitiçado, jeito de gostar Você brincou com minha vida, eu sei Você percebeu que eu te queria, cansei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você nem ligou Vai! Alô, vaqueirama de todo o Brasil Olha, sacode aí, meu filho Sacode, 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 sacode E num galope nos quatro cantos do mundo Vaquejada de rodeio de peão E um berrante na boca do boiadeiro Com seu cavalo na corrida de morão E a morena mais bonita desse mundo Até seu corpo parecia um riolão Pedi pra ela para dizer o seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedi pra ela, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Pedi pra ela, boiadeiro, vai Tá chegando mais um parque de vaquejada E no galope dos quatro anos do mundo Uma quejada de rodeio de peão E um berrante na boca do banhadeiro O seu cavalo na corrida de morão E a morena mais bonita desse mundo Até seu corpo parecia um violão Pedi pra ela para dizer o seu nome E ela disse meu amigo digo não Pedi a ela para dizer o seu nome E ela disse meu amigo digo não Vai, vai, boiadeiro, ai Pedi pra ela, boiadeiro, ai Sacode, 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 sacode Vai, vai, boiadeiro, ai Vai, vai, boiadeiro, ai Vai, vai, boiadeiro, ai Pedi pra ela, boiadeiro, ai Vai, vai, boiadeiro, ai Vai, vai, boiadeiro, ai Vai, vai, boiadeiro, ai Pedi pra ela, boiadeiro, ai Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Sacode, 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 sacode É, só vai buscar, vai errar, para ninguém te matar lá Tem cuidado, senão se apaixona, simbora! Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? É muito bom, eu quero mais Essa mulher, não deixo mais Eu sei que ela não presta, ela não passa da moedida Eu me apaixonei, agora não vejo saída Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Sacode, sacode, sacode Todo mundo dá uma pisadinha aí, meu filho É, sacode, simbora! Enlouqueci, perdi a cabeça Só vivo doido, embriagado Eu sei que eu não tô certo, mas eu gosto do errado Essa rapariga eu quero sempre do meu lado Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Eu só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Só vive embriagado por causa dessa mulher O que é que eu fui fazer no diabo desse cabaré? Vem embora, meu filho! É, sacode, viu? E vamos sacode, hein, ó! Vamos tomar uma, bora! É agora! Sacode, 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 sacode! Chega pra cá, nega! Vamos dançar! Vai, vai, vai! Pedir um beijo a ela, ela me deu um tapa O que é que essa nega quer? Comprei a guardeira, ainda botei a carajé O que é que essa nega quer? Olha aqui tudo que ela pede, eu dou de colher O que é que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher O que é que essa nega quer? Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xiga, me ama Me leva pra cama e me deixa suado Assim já é demais Eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xiga, me ama Me leva pra cama e me deixa suado Cumpriu a variante e a nega vendeu Olha que eu fiz um amoqueca, a nega não comeu Quem que essa nega quer? Eu levantei uma barata, a nega matou Quem que essa nega quer? Eu levantei o muro, a nega derrubou Quem que essa nega quer? Mas assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Me leva pra cama, me deixa suado Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Mas assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Me leva pra cama, me deixa suado Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Mas assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Me leva pra cama, me deixa suado Mas assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Mas assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Ela me bate, me xinga, me ama Me leva pra cama, me deixa suado Sacode nega, vamos sacudir Sacode, 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 sacode Sex, sex Sacode, 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 sacode Olha a nova onda do Brasil, hein gente Chegou a nova dança que veio pra ficar Novo ritmo que chegou pra agitar Colar seu corpinho no meu, não deixa de agitar Simbora Chegou a nova dança que veio pra ficar Quem entra nessa onda não quer mais parar Novo ritmo que chegou pra agitar Chegou pra agitar Colar seu corpinho no meu, não deixa de soltar E aí? É sexy 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 Quando rebola É sexy Bem sensual É sexy O teu olhar É sexy O meu olhar É sexy É sexy É sexy Essa dança é sexy É sexy É sexy Essa dança é sexy Quando se joga É sexy Quando rebola É sexy Deitinho na boca É sexy Quando rebola É sexy É sexy É sexy Essa dança é sexy É sexy É sexy É sexy Essa dança é séria Sex, sex Sacode, sacode Chegou a nova dança que veio pra ficar Quem entra nessa onda não quer mais parar Novo ritmo que chegou pra agitar Colar seu corpinho no meu não deixa de soldar É sexy Quando rebola Bem sensual Por teu olhar O meu olhar É sexy É sexy Essa dança é sexy É sexy Essa dança é sexy Quando se joga Quando rebola Bebe na boca Quando rebola É sexy É sexy É sexy É sexy Essa dança é sexy É sexy Vem coladinho Essa dança é sexy E essa colhe Essa dança é sexy E a galera Essa dança é sexy, é sexy, é sexy Essa dança é sexy, é sexy Essa é a sacode, sacudindo a galera do Brasil Eu sinto muito, é tarde demais Pra consertar O erro está feito Não pense que eu estou tentando fugir Eu juro fiz o melhor de mim Nós dois não tem mais jeito Infelizmente é duro aceitar A gente não consegue se amar Tentei mostrar você e não ouviu Tentei falar e não me ouviu Hoje a gente se perdeu Quis acertar você e não quis Tentei saber o que eu fiz Mas você não respondeu A gente só se toca quando faz amor E acabou Depois é cada um pro lado e fim A vida hoje não é a fim Eu sinto muito, é tarde demais Pra consertar O erro está feito Não pense que eu estou tentando fugir Eu juro que eu estou tentando fugir Eu juro fico melhor de mim Não pense que eu estou tentando fugir E não deu pra fazer O que eu estou tentando fugir E não deu pra evitar O que eu estou tentando fugir A gente só se toca quando faz amor E acabou Depois é cada um pro lado e fim A vida hoje não é a fim Eu sinto muito, é tarde demais Pra consertar Pra consertar O erro está feito Não pense que eu estou tentando fugir Eu juro que eu estou tentando fugir Eu juro que eu fico melhor de mim Os dois não tem mais jeito Infelizmente a dura se dá A gente não consegue se amar A gente não consegue se amar A gente não consegue se amar Essa é a Sacode Sacudindo a galera do Brasil Se tem feitiço em teus olhos Eu posso me apaixonar Seu beijo me pede Que eu chegue mais perto E o teu corpo me atrai Difícil te ter E não te dizer Vem, 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 vem Vem, 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 vem A circunstância em que me encontrou Oh, 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 oh Pensando em ti o quanto me usou Seu toque suave arrepia inteira Oh, 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 oh Isso me faz, o sentimento não faz Difícil te ter Vem, 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 vem Difícil dizer E não te dizer vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem É demais pra mim ver outro homem beijar sua boca Abraçar seu corpo e me perguntar se eu estou bem É duro pra mim ter que enfrentar a triste verdade Ficar aqui sofrendo com a saudade Sem ter o carinho, o amor de ninguém O jogo virou, ela se cansou de ficar comigo De ser minha amante, de ser minha amiga E foi procurar razão pra viver Pelo que senti, logo encontrou um outro pretendente Pois sempre foi uma mulher carente Que muitos homens gostariam de ter O que fazer agora? Se fui o culpado quando a perdi Quem sabe esse homem lhe faça feliz Porque na verdade eu não consegui O que fazer agora? Se fui o culpado quando a perdi Quem sabe esse homem lhe faça feliz Porque na verdade eu não consegui É demais pra mim ver outro homem beijar sua boca Abraçar seu corpo e me perguntar se eu estou bem É duro pra mim ter que enfrentar a triste verdade Ficar aqui sofrendo com a saudade Sem ter o carinho, o amor de ninguém O jogo virou, ela se cansou de ficar comigo De ser minha amante, de ser minha amiga E foi procurar razão pra viver Pelo que senti, logo encontrou um outro pretendente Que sempre foi uma mulher carente Que muitos homens gostariam de ter O que fazer agora? Se fui o culpado quando a perdi Quem sabe esse homem lhe faça feliz Porque na verdade eu não consegui O que fazer agora? Se fui o culpado quando a perdi Quem sabe esse homem lhe faça feliz Porque na verdade eu não consegui Sacode, sacode, sacode Eita que o cavale fica apaixonado Sofreu demais Ô mulher malvada O que fazer agora? Se fui o culpado quando a perdi Quem sabe esse homem lhe faça feliz Porque na verdade eu não consegui O que fazer agora? Se fui o culpado quando a perdi Quem sabe esse homem lhe faça feliz Porque na verdade eu não consegui Sacode, 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 sacode Essa vai buscar pra enamorador Simbora Eu vou tentar disfarçar aqui Mas não sei se vai dar certo não Luta só Eu tava no meu carro fazendo amor Pense pro divantelo Ela me provocou E de repente topou o celular Esqueci de desligar Foi aí com o toque do rosto Quando atendei Era minha mulher Feito uma cascavel E começou a me esculhambar Você tá hoje, hein? Que diabo de gemido é esse? Quem é que tá aí contigo? Ela falou no meu ouvido Dei a resposta ligeir sem gaguejar Foi um amigo que sofreu um acidente Por isso tá gemendo Tô tentando lhe ajudar Ô e mentiroso Não sei se ele é não Ordinário Acorda, mano Pilantra e safado Tá vendo aí, tá vendo? Você tá aí com rapariga, eu sei Tô não Tô não Tô não Bicho, que tá ruim a ligação Tô não Tô não Bicho, vai cair a ligação, é Safado Desligou na minha cara Sacode, 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 sacode Eu tava no meu carro fazendo amor Pensei por mim, mantendo, ela me provocou E de repente tocou o celular Esqueci de desligar, foi aí que o pau quebrou Quando atendi, era minha mulher Feito uma cascavel, começou a me esculhambar Você tá onde, hein? Que diabo de gemido é esse? Quem é que tá aí contigo? Ela falou no meu ouvido Dei a resposta ligeira e sem caguejar Foi um amigo que sofreu, eu acendei Por isso está gemendo, tô tentando a luz Aí, acordei Homem mentiroso Ordinário Pilantra e safado Você tá aí com rapariga, eu sei Tô não Tô não Tô não Bicho, que tá ruim a ligação Tô não Tô não Bicho, vai cair a ligação, viu? Safado, desligou de novo na minha cara Será que a mulher percebeu, hein? Você tá com rapariga, eu sei Tô não Tô não Bicho, que tá ruim a ligação Tô não Tô não Alô, amor Alô Safado, tu tá aí me enrolando Deixa só tu chegar em casa Tô não Bicho, sacode, 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 sacode Bicho, sacode Bicho, sacode Bicho, sacode Onde a Rai Lucas vai, o meu Fusquinha também vai Não precisa de Rai Lucas pra ganhar mulher demais Onde a Rai Lucas vai, o meu Fusquinha também vai Não precisa de Rai Lucas pra ganhar mulher demais Onde a Rai Lucas vai, o meu Fusquinha também vai Não precisa de Rai Lucas pra ganhar mulher demais Onde a Rai Lucas vai, o meu Fusquinha também vai Não precisa de Rai Lucas pra ganhar mulher demais Onde a Rai Lucas vai, o meu Fusquinha também vai Não precisa de Rai Lucas pra ganhar mulher demais Onde a Rai Lucas vai, o meu Fusquinha também vai Também gosto de dinheiro, nem por isso eu vou te dar Uma rai-lux, acho muito exagero Também gosto de dinheiro, nem por isso eu vou te dar Onde a rai-lux vai, o meu focinha também vai Não precisa de rai-lux pra ganhar mulher demais Onde a rai-lux vai, o meu focinha também vai Não precisa de rai-lux pra ganhar mulher demais Onde a rai-lux vai, o meu focinha também vai Não precisa de rai-lux pra ganhar mulher demais Onde a rai-lux vai, o meu focinha também vai Não precisa de rai-lux pra ganhar mulher demais O cabra sai da rai-lux, eslipado No outro dia lascado, chorando no desespero Enquanto eu catinho no meu focinha Com coleção de calcinha, nem preciso de dinheiro Enquanto eu catinho no meu focinha Com coleção de calcinha, nem preciso de dinheiro Onde a Hilux vai, é meu focinha também vai Não precisa de Hilux pra ganhar mulher demais Onde a Hilux vai, o meu focinha também vai Não precisa de Hilux pra ganhar mulher demais Onde a Hilux vai, o meu focinha também vai Não precisa de Hilux pra ganhar mulher demais Onde a Hilux vai, o meu focinha também vai Não precisa de Hilux pra ganhar mulher demais Vem bora! Pipip Pipip Sacode, sacode, sacode Pipip O da Railukes vai, o meu focinha também vai Não precisa de Railukes pra ganhar mulher demais O da Railukes vai, o meu focinha também vai Não precisa de Railukes pra ganhar mulher demais O da Railukes vai, o meu focinha também vai Não precisa de Railukes pra ganhar mulher demais O da Railukes vai, o meu focinha também vai Não precisa de Railukes pra ganhar mulher demais O cabra sai da Railukes estribado no outro dia Lascado chorando no desespero Enquanto eu quietinho no meu focinha Com coleção de calcinha nem preciso de dinheiro Enquanto eu quietinho no meu focinha Com coleção de calcinha nem preciso de dinheiro O da Railukes vai, o meu focinha também vai Não precisa de Railukes pra ganhar mulher demais Vai, o meu destino também vai, não precisa de raios pra ganhar mulher demais Onde há raios que saem, é muito assim, eu também vai, não precisa de raios pra ganhar mulher demais Vai, o meu destino também vai, não precisa de raios pra ganhar mulher demais Se bora! Pip, pip Pip, pip Pip, pip Pip, pip Sacode, 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 sacode E essa vai pras flores de todo o Brasil Viva! Loura, loura, quero você, quero me apaixonar 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 Eu te devoro, eu te devoraria Se eu tivesse você todo dia Se eu te devoro, eu te devoraria Se eu tivesse você todo dia Loura, loura, quero você, quero me apaixonar Loura, loura, quero você, quero me apaixonar A minha alma é clara quando eu estou Pertinho de você A minha alma é clara quando eu estou Pertinho de você Loura, 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 quero você, quero me apaixonar Loura, 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 quero você, quero me apaixonar Sacode, sacode, sacode! Simba! A minha vida ultimamente tem sido assim Cara limpa, carta na mesa, fazendo amor Tirando seu batom Oh, tirando seu batom Oh, tirando seu batom Oh, tirando seu batom Sacode, sacode! Loura, loura, quero você, quero me apaixonar Loura, 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 l Sacode, 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 sacode Brasil Vem dançar com a sacode aí O som da conga é legal, casado com a gogô Galera, levanta o astral, é nesse compasso que eu vou O som da conga é legal, casado com a gogô Galera, levanta o astral, é nesse compasso que eu vou Subi, gajiga, corró, dois pra lá e dois pra cá Venha cair nessa dança, sacode é pra se dançar Venha cair nessa dança, sacode é pra se dançar Chega pra cá, vem balançar amor Chega pra cá, vem balançar amor Chega pra cá, vem balançar amor Chega pra cá, vem sacudir amor Vai, vai, vai Sacode, sacode, sacode O som da conga é legal, casado com a gogô Galera, levanta o astral, é nesse compasso que eu vou O som da conga é legal, casado com a gogô Galera, levanta o astral, é nesse compasso que eu vou Subi, gajiga, corró, dois pra lá e dois pra cá Venha cair nessa dança, sacode é pra se dançar Venha cair nessa dança, sacode é pra se dançar Vem balançar que é sacode, meu filho, simbora Chega pra cá, vem balançar amor Chega pra cá, vem balançar amor Sacode, sacode, sacode E essa música é uma homenagem a todos os vaqueiros de todo o Brasil Tá chegando o Parque Espalha de Ouro, Parque Ajuiceira Simbora, sacode Meu patrão está querendo, entra na vida de gado Comprado e savalo, bom, tem vaqueiro preparado Quando ele entra na pista, ela faz isso, foi, se foi Então a galera grita Valeu, foi Valeu, foi São dois disparados, é quando o seu cavalo isque ele pega Olha pra trás, olha do dentro da pista Perde o seu companheiro, me liga, como é que foi Os vaqueiros não respondem Valeu, foi Valeu, foi São dois emparelhados, a plateia sai gritando Os vaqueiros satisfeitos, a inscrição tá fechando A comissão já chamou, os vaqueiros lá se foi Então a galera grita Valeu, foi Valeu, foi Eu entrei lá no forró, arranjei uma morena dos cabelos Arrumpiado, uma folha assim pequena Agarrei na cintura dela que os olhos me cansam Dois, os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Deu um cheiro no cangote e fiquei tudo arrepiado A nega cheirava mais do que jumento molhado A nega deu um açoito que eu não sei pra onde foi Os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Me despeço de vocês, eu vou lá pra pista agora Já peguei o meu chicote, já botei a minha espora Vou botar no meu cavalo, puxar o touro Arrumpiado, os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Eu vou embora, vou embora, vou pegar o estadão Já peguei o meu cavalo, já botei meu caminhão Quando eu chegar em casa, a mulher diz como foi Respondo com voz alta Valeu, foi Valeu, foi É, porra, sacode meu filho, vamos embora na pisadinha Deu um cheiro no canto e fica tudo arrepiado A nega cheirava mais do que jumento molhado A nega deu um açoito que eu não sei pra onde foi Os vaqueiros não gritaram Valeu, foi Valeu, foi Agradeço os vaqueiros de toda a região Que vieram pro xaboi na festa de apartação Os juízes, o bloco, o povo, o que disseram como foi É todo bozeiro Valeu, foi Valeu, foi E a gente deixa aqui um abraço todo especial Pra toda vaqueirama que curte forró, sacode Onde tem sacode, tem vaquejada Onde tem vaquejada, tem sacode Um abração Simbora E a gente deixa aqui um abraço todo especial